Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrielle e hoje eu trouxe aqui um vídeo muito especial, que eu já estava muito ansiosa para trazer aqui para o canal para vocês. E finalmente chegou a época dele, que é o panetone. Então hoje, além de ensinar a massa dele e o panetone tradicional, eu também vou ensinar aqui, mostrar como que eu faço também algumas variações dele. Principalmente aí para alguém que talvez não goste do panetone tradicional ou também para dar algumas ideias a mais para vocês. E o que é o panetone? O panetone nada mais é do que um pão doce com adicionais de algumas frutas e outras coisitas a mais, que a gente pode estar ali adicionando. Hoje eu vou mostrar aqui quatro tipos de panetones. Um deles é o chocotone, que é como a gente chama aqui também. E o que é o panetone? O panetone nada mais é do que um pão doce. E os ingredientes utilizados são muito parecidos com o do pão normal. Porém, a massa do panetone tem que ficar mais macia, mais úmida, ou seja, a gente precisa adicionar nela mais gordura e não colocar tanta farinha nela como a gente colocaria no pão normal. Então essas são as primeiras dicas que eu dou para vocês, tá? Gordura e não tanta farinha, não deixar a massa muito... como que eu posso dizer? Pãozuda, né? Muito massa de pão ali, aquela massa mais seca. Mas antes de começar aqui a receita da massa, eu vou começar preparando aqui os meus aditivos, né, do meu panetone. Então eu já vou preparar aqui minhas uvas passas. Elas vêm bem sequinhas e eu gosto de reidratar elas. Então hoje eu vou reidratar aqui no vinho, mas você pode reidratar também numa calda de açúcar, numa calda de baunilha, suco de laranja, numa calda de rum, enfim, tem várias possibilidades. E até mesmo só na água você consegue. E levo essas uvas passas para o meu micro-ondas, mais ou menos ali uns 3 minutinhos para essa água ferver e ajudar a reidratar ali mais rapidamente. Ou você pode deixar em temperatura ambiente ali por algumas horas que também dá certo. Bom, eu vou fazer aqui um panetone de damasco, então eu pego aqui os meus damascos e também vou dar uma reidratada neles. Então com uma faca mesmo eu vou picando ele ali em cubinhos. Depois de ficar tudo eu levo para uma panela e coloco também um pouquinho de água até cobrirem eles ali e levo para o meu fogão mais ou menos ali uns 5 minutinhos em fogo alto, até ele ficar mais macio e secar ali grande parte dessa água. Então agora uma opção para quem não gosta ali talvez de uva passa, você pode utilizar ameixa preta ou até mesmo tâmaras picadas. Essas ameixas eu não vou reidratar, tá? Elas já estão bem maciezinhas. E agora eu também vou picar aqui minhas castanhas do Pará. Se você quiser, né, pode levar ali também para um processador, liquidificador e triturá-las um pouquinho ali, que eu acho que fica até mais fácil. E nesses panetones de damasco e ameixa preta, eu vou dar uma recheada neles e para isso eu vou fazer alguns bambonzinhos de doce. E como é que eu fiz isso? Eu levei meu doce de leite para o freezer, deixei algumas horas ali até ele ficar bem geladinho, ele não congela, tá? De ficar ali uma pedra. Pelo menos não dessa marca que eu comprei, que é a frimeza. Então com uma colherzinha eu pego ali uma parte desse doce de leite e coloco ali em um chocolate. Você pode utilizar ali chocolate nobre, temperado ou não, ou até mesmo chocolate fracionado. Para a gente envolver ali esse doce de leite para conseguir misturar na nossa massa e não lambuzar tudo, né? Ali o nosso panetone. E agora eu vou fazer aqui a minha massa do panetone. Eu não vou fazer ela na mão porque eu não tenho uma bancada muito legal aqui. E também eu prefiro mil vezes fazer uma batedeira, eu acho que é muito mais fácil, muito mais prático. Então para quem gosta de cozinhar, quem gosta de confeitaria principalmente, é muito interessante ter uma batedeira planetária ali em casa que bata nessas massas mais pesadas e essa de panetone também nem é uma massa tão pesada assim como de um pão, né? Normal. Então qualquer batedeira planetária eu acredito que consiga fazer esse trabalho. Como eu vou utilizar aqui um fermento seco e ele vem desidratado, eu preciso reidratar ele aqui para ele ter ali maior eficiência. E é por isso que a gente faz a esponja, né? Que é o processo de ativação ali do nosso fermento. E se você estiver utilizando ali um fermento fresco, não tem a necessidade de fazer esse processo. Então em um bolo eu coloco ali o meu fermento e eu vou colocar também uma colher de açúcar. Pode ser da receita mesmo, não precisa pesar separado. E é interessante a gente colocar também o açúcar nesse processo já, porque o fermento ele vai se alimentar desse açúcar para liberar ali o gás carbônico, tá bom? Coloco ali também uma colher de farinha e também um pouquinho de leite morno. E quando eu digo morno, não pode ser muito quente, tá? Porque corre o risco ali de matar ou uma parte ou grande parte do nosso fermento. E se isso acontecer, provavelmente o nosso pão vai demorar muito tempo para crescer. Nosso panetone, né? Eu medi a temperatura, ficou ali mais ou menos com 40 graus, ou seja, vai estar um pouquinho mais quente que o seu corpo, se você encostar o dedo nele. E aí eu espero ali mais ou menos uns 10 minutinhos e a minha esponjinha já vai estar formada, como vocês podem ver. E agora eu posso continuar aqui o meu processo. E eu coloco ali o restante do meu leite, não tem problema se ele ainda estiver um pouco morno. Eu coloco ali também o meu açúcar. E para saborizar aqui a nossa massa, tem várias opções. A gente pode utilizar pastas de laranja, de limão, de baunilha, de rum. Pode utilizar também o rum puro. Porém, hoje aqui eu vou mostrar uma forma mais simples para vocês, que é com raspas de laranja. Então eu lavei bem aqui uma laranja. Pego o ralador, vou ralando ali as minhas raspas, apenas a parte laranjada, colorida, tá? Na parte branca amarga o nosso panetone. Eu raspei aqui duas laranjas. Eu gosto de deixar bem aromatizado nessa parte. E eu sei que tem muita gente que vai me julgar agora, mas eu gosto muito de colocar aquelas essências de panetone, aquelas industrializadas mesmo. Então eu vou colocar também. E a quantidade depende muito também da marca ali da essência que você comprar. Então é interessante você colocar e ir experimentando ali ver se precisa colocar mais. E como gordura aqui, para trazer umidade para o meu panetone, lembrando que o panetone é uma massa mais gordurosa, ok? Só assim ele vai ficar mais úmido, mais gostosinho de comer. Eu vou utilizar manteiga e margarina. Primeiro eu coloco apenas metade da quantidade, porque se eu colocar tudo de uma vez, vai correr muito risco dessa gordura não conseguir ali se incorporar na nossa massa. E a nossa massa vai ficar bem oleosa, não vai ficar muito legal e vai ficar mais difícil de crescer. Então, primeiro metade. Também apenas a metade da nossa farinha. Depois a gente vai colocando mais aos poucos, conforme a nossa massa for se homogenizando. Se você quiser um panetone mais amarelado, mais úmido ainda, você pode substituir cada ovo por duas gemas. Não vai ficar idêntico esse aqui que eu estou fazendo, mas vai ficar bem parecido e também vai dar certo. Agora eu começo a bater ali na minha batedeira em velocidade baixa. Se você não tem uma batedeira planetária, você pode fazer esse processo na mão também. Começa ali fazendo numa tigela, num bol e depois que a massa estiver mais consistente, você pode levar para uma bancada. Depois de homogenizar bem a minha massa, eu vou colocando ali a minha farinha aos poucos. E eu deixo mais ou menos ali uns 50 gramas de farinha e vou colocando aos poucos também ali a minha manteiga e a minha margarina. E vou deixando elas se incorporarem ali. Depois de colocar toda a minha gordura, a minha massa fica dessa forma e aí sim eu coloco ali o restante, né? Minha meia xícara de farinha de trigo que sobrou. Finalizei aqui minha massa. Ela não fica igual uma massa de pão, como eu disse pra vocês. Se a gente colocar mais farinha do que isso, vai acabar que o nosso panetone vai ficar seco. Ele vai ficar macio, mas não vai ficar tão úmido. Então, você pode parar de colocar farinha quando ele começar a desgrudar ali do seu dedo, tá? Mas ele ainda vai estar grudando um pouquinho. E aí eu vou separar essa massa. Eu vou fazer quatro panetones. Dois em formas de 13 cm de diâmetro por 10 de altura. E dois em formas de 10 cm de diâmetro por 10 de altura. Os maiores serão panetone e chocotone. E os menores serão os panetones de damasco e ameixa. E começo untando ali a minha mesa com farinha. Depois vocês vão ver que eu vou untar com desmoldante ou óleo, que também dá certo. E estico ali a minha massa e começo colocando as minhas uvas pastas já reidratadas, já escorridas também. E também as minhas frutas cristalizadas. Eu sei que tem muita gente que não gosta de frutas cristalizadas. E é por isso que o vídeo anterior eu mostro o passo a passo de como fazer em casa apenas com frutas que você gosta, tá? Se você quiser aprender, vê o vídeo anterior que eu aposto que você vai gostar muito. E talvez possa até mudar, né, esse fato ali em sua vida, né, caso você não goste. Depois de incorporar bem ali as minhas frutinhas, eu pego aqui minha forma e vou passar desmoldante. Não precisa passar apenas no fundo, pode passar em toda a forma ali, não precisa ter muito dó. Agora eu vou fazer aqui o meu chocotone. Eu vou utilizar aqui gotinhas de chocolate, você pode utilizar chocolate nobre ou até mesmo chocolate fracionado, também dá certo. E agora o terceiro panetone, eu coloco ali os meus damascos. Coloco também nozes e castanhas. Eu envolvo tudo isso e só quando já estiver tudo bem homogeneizado, eu coloco ali os meus bombons de doce de leite, né, pra rechear esse meu panetone. Coloco e vou cobrindo ali com a massa com bastante cuidado pra não quebrar eles. Agora eu vou fazer o de ameixa e faço o mesmo processo do que o panetone de damasso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Depois de colocar ali os panetones nas minhas formas, eu deixo ele descansando ali mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho. Depende também da temperatura do local, tá? Quanto mais quentinho estiver, mais rapidamente ali vai crescer a sua massa. E depois de mais ou menos uma hora, as minhas massas já estão bem crescidinhas. E agora eu vou pegar aqui uma gema, vou dissolver com um pouquinho de leite apenas pra ficar um pouco mais líquida. E vou passar aqui com um pincel por cima dos meus panetones pra eles ficarem bem douradinhos. Levo pro meu forno, os pequenos vão demorar mais ou menos uns 25 minutos pra assar, enquanto os grandes vão demorar mais ou menos uns 30 minutinhos. E eu vou deixar na temperatura de 170 graus. Quando eles já estiverem bem douradinhos, eu retiro eles do forno, deixo eles amornarem um pouco e desenformo eles. E praxe! Finalizar, eu vou fazer aqui uma decoraçãozinha. E pra isso eu vou utilizar chocolate branco e chocolate preto, pode ser temperado ou não. Ou até mesmo se você quiser utilizar ali a cobertura fracionada. Tchau! 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 cada unidade, vou deixar separado ali os ingredientes, então, caso vocês precisem. A validade desse panetone também vai depender da forma ali que você embalar ele. Eu aconselho embalar muito bem, não ter contato com o ar senão ele vai ressecando, e também não ter contato com a umidade, senão ele vai mofando. Esses aqui, sem conservantes, sem nada, vai durar mais ou menos ali uns 5 dias. E se você colocar ali antimofo, né, quem trabalha com confeitaria provavelmente conhece, é um produtinho que prolonga ali a vida útil, né, dos panetones e também de outros produtos da confeitaria. Então você encontra em loja de confeitaria e pode durar ali 2 meses ou até mais. Bom, esse foi nosso vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece do joinha pra ajudar a gente, deixa ali nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se quiser falar alguma coisa pra gente e um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí